A princípio, falar sobre suicídio é um grande desafio para a sociedade em geral, porque vem com uma nuvem muito negra, um medo muito grande, de que isso acaba chamando para a família esse luto que é tão inesperado e é tão difícil de encarar como os demais lutos. Então, falar sobre a vida é algo que vem trazendo uma cor para essa campanha, e é a nossa cor, a cor amarela, a cor da campanha. Bom, e qual o cuidado que a população, a pessoa em si, precisa ter nesse caso? Nesse caso, se envolver o máximo possível com os grupos sociais, com grupos religiosos, com a família, ter o máximo de amizade, firmar esses laços, traz um benefício muito grande para o convívio da pessoa e da sociedade. E existe também um fator de risco, né? Os fatores de risco, quais são eles? Existem vários fatores de risco, o contrário do fator protetivo são os fatores de risco, ou seja, o isolamento, o uso contínuo de produtos entorpecentes, e tudo aquilo que agrega, como doenças mentais, doenças físicas também, que acabam acumulando e gerando esse pensamento, essa ideação suicida. Mas também, como você disse, existem os fatores protetivos, né? E quais são eles também? Os fatores protetivos é o andar com a comunidade em si, é andar com a família, andar com os amigos, andar com o máximo de grupos sociais o possível. Então, assim, sempre procurar ajuda, como a gente bateu nessa tecla, como que a pessoa deve agir para procurar ajuda, vir aqui até o Cras, como que funciona? Então, caso a pessoa tenha pensamento de suicídio, suicida, é muito importante que ela mesma procure atendimento, seja com médico particular, psiquiatra, pela rede SUS também, o apoio na comunidade, como o Cras também, pode vir procurar assistência que nós faremos os encaminhamentos de acordo com a demanda de cada pessoa. E vale ressaltar também a importância de ajudar o próximo, né? Exato, andar junto, ajudar o próximo é muito importante. Caso seja necessário, entre em contato com o SAMU, faça a denúncia pelo 192, e assim, dá essa assistência no momento de crise que essa pessoa esteja vivendo. E ser também, né, esse parceiro que todo mundo quer. Ser a pessoa que ouve, a pessoa que abraça, que acompanha, independente de quem seja. Agora você, como psicóloga aqui do município, qual a mensagem que você deixa para toda a população nesse setembro maré? Abrace a campanha, abrace quem está ao seu lado, e se autoabrace também, né? Dê importância a você, porque você tem uma importância muito grande, não apenas como um indivíduo, mas como um membro da sociedade.